Quando o Senhor me deu essa palavra, ele falou, filha, só continue no mesmo raciocínio. O pastor disse aqui, ele entrou um pouquinho falando daquilo que é a diferença quando nós estamos nos pés do Senhor, quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus, em retidão, sabe, entendendo o propósito de Deus. A gente age como o céu quer, quando a gente está no centro da vontade de Deus. E a palavra aqui, ela nos instiga assim a raciocinar, a nos transportar para aquele dia, pastor, aquela situação, naquele momento. Porque o mundo fala assim, Deus tarda, mas não falha. E aí a gente vem e fala assim, não, Deus não tarda e Deus não falha. Ele chega na hora certa. E por que ele se atrasou para socorrer um amigo? E a palavra fala que é um amigo que ele amava muito. Como pode Jesus amar alguém e se atrasar em socorrer? Nós vamos ter uma linha de raciocínio nessa noite? E eu queria que você ficasse com essa frase, a de ontem foi, fique com o propósito, no propósito e pronto. Não vamos perder o propósito. Esse é o direcionamento da palavra de ontem. E a palavra de hoje é, fica com aquilo que Deus disse. Fique exatamente com a palavra que Deus já estabeleceu para a tua vida. Tanto a tua vida ministerial, como a tua vida familiar, como a tua vida financeira, como tudo que envolve a tua vida em particular. Fica com a palavra do Senhor. Não é a palavra do irmão, não é a palavra do pastor, não é a palavra da missionária Ana, não é a palavra do prefeito, do juiz, do advogado, do médico. É, fique com aquilo que Deus disse e pronto. Então a história vai narrar um momento em que, eu acho tão interessante, que hoje a hora que eu estava lendo, o João ele vem narrando toda a história. Havia um homem chamado Lázaro, ele era irmão de Marta. Então ele faz questão de falar a Martinha primeiro. A Martinha que ontem nós pregamos aqui. Aquela que não precisou, né? O inimigo não precisa tirar, que foi o que Deus nos disse ontem. Ele não precisa nos tirar da igreja, nem tirar a gente de trabalho nenhum. Ele só precisa fazer a gente perder o foco. E a gente continua no mesmo lugar, fazendo tudo muito assim, mecânico e está tudo certo. E aqui, João começa a relatar, ele era irmão. Irmão da Marta, irmão da Maria, aquela que quebrou. O vaso de perfume, ungiu e enxugou com seus cabelos. Aí eu fui para o versículo 12, e aí eu vi que isso aconteceu logo depois que Lázaro tinha partido. Porque aí ele vai contar essa história. Ele vai contar a história de Maria, ele vai contar aí a Maria, né? Porque Jesus desceu para a Páscoa, na casa daquele Lázaro, pelo qual ele tinha ressuscitado. E ali ele entrou, e ali veio Maria, e quebrou o vaso. Aí eu falo, gente, como que ele começa falando de uma história de morte e ressurreição? Em primeiro lugar, ele fala daquele ato de Maria. De um ato que mexe. Creio que mexeu com aquele povo naquela época e mexe conosco. E às vezes hoje, talvez não mexeria tanto. Ah, o que que é quebrar um perfume, um vaso, um azeite, um óleo, uma mirra. Qualquer coisa nesse sentido. Ah, em adoração, e chorar na presença de Deus. Hoje a gente olha e fala, ai, será que está na presença de Deus mesmo? Porque a gente é crítico em tudo, não é assim? A gente olha a adoração dos outros, a gente fala, ah, imagina, pastor. Aquela ali, adoradora. Imagina. Aquela ali, aquela que abre a boca, para adorar, que se rende e chora. Mas para, aquela lá está no pecado. Aquela ali não é adoradora, não. Deixa eu te falar uma coisa, muito particular, que eu tenho aprendido. Não se mete na adoração de ninguém. De ninguém. Se a pessoa cair, se a pessoa chorar, se a pessoa se derramar, se a pessoa rodopiar, se a pessoa gritar. Deixa a adoração de quem quer adorar, do jeito que quer adorar. Quebrou o vaso, quebrou porque o perfume começou a subir, Judas falou o quê? Ah, olha aí que desperdício. Queridos, deixa eu falar uma coisa, quando a nossa adoração começar a subir, os discípulos vão começar a se levantar contra nós. E não é o povo de fora, é o povo de dentro. Quando o cheiro começa a subir, as coisas começam a incomodar. Vou voltar. Jesus. Jesus. Deixa para o final, Senhor. E aí a palavra nos conta que João começa a narrar, e João começa a falar, e João começa a descrever. O homem, a quem tanto Jesus amava, está enfermo. Olha que interessante, nós vemos três personagens fundamentais, mas eu quero focar no começo dessa ministração, num personagem em especial. Eu quero focar nesse começo, numa pessoa que poderia ser eu e você. E nos dias de hoje, somos eu e você. A palavra fala que Lázaro, ele adoeceu, e ele estava ali doente, e aquela enfermidade estava sucumbindo. Até que as irmãs chamam quem? Um mensageiro, para ir avisar Jesus. Então nós temos as irmãs, nós temos Jesus, e nós temos uma pessoa no campo central que ninguém dá muito valor. Quem, Ana? Um mensageiro. Porque imagina a cena, imagina aquele homem, ele vindo, e as irmãs falando, e ele também presenciando. O homem está morrendo. Corre lá, vai avisar Jesus, Jesus já estava um pouco além do Jordão. Demoraria para ir a pé, corre lá, avisa Jesus, que as coisas estão dando tudo errado. O homem está morrendo. Aí eu imagino, disse o mensageiro hino, e hino com a tristeza na alma. Meu Deus, o homem está morrendo. E vai saber quem era esse mensageiro, mas era, devia ser uma pessoa de confiança. Chega lá, como nós lemos, deu de cara com Jesus, falou o quê? O negócio é o seguinte, aquele que tu amas, está enfermo. Ele não fez, ele não pediu pelo amor de Deus. Pelo amor do teu santo nome. Vai lá porque o homem está morrendo. Vai lá porque se o Senhor não for, vai acontecer uma tragédia. Não, ele só lembrou de um algo muito interessante. Aquele a quem tu amas. Irmãos, deixa eu falar para você, o amor de Deus, ele excede tudo. Tudo, ele perdoa, ele abraça, ele cativa. O amor de Deus nos corrige. Só que muitas vezes nós estamos assim, porque Jesus ama as coisas, não vai acontecer. As coisas vão acontecer na nossa vida. Mas é tudo para a honra e glória dele. Tudo para a honra e glória do Senhor. Olha que interessante. Aí o mensageiro chega lá, e aí o que ele fala? Não. Essa enfermidade não é para a morte. Aí eu imagino a cara daquele mensageiro. Eu prefiro ficar com a palavra do Senhor. Peraí, eu vim aqui, Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte. Aí eu imagino ele voltando. Mais ou menos dois dias de volta, voltando a pé. Chegando lá, na hora que ele chega lá, o que aconteceu, gente? O homem morreu. Imagina a situação desse mensageiro. Fala para mim, você no lugar dele. Peraí, eu fui lá. Chamei o homem. Fiz igual as irmãs pediram. Ele falou que não ia vir. Falou que não era para a morte. Eu chego aqui com uma notícia muito legal, muito linda. Eu imagino ele entrando na minha mente fértil. E falando, Marta, Maria, o negócio é o seguinte. Jesus falou que ele não vai morrer. Essa enfermidade não é para a morte. As coisas vão melhorar, porque Jesus falou. E eu imagino ela chorando. Vocês estão chorando de alegria? Não. Do que então? Ele já morreu. Fique com aquilo que o Senhor disse. Fique com a palavra que o Senhor disse. Muitas vezes, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus amava tanto a Lázaro. Porque curar, ele já tinha curado tantos. Fazer coisas ele já tinha feito por tantos. Mas com alguém que era especial. Ele precisou tirar de um sepulcro depois de quatro dias. Eu acho tão interessante que quando Deus deixa a nossa vida chegar no limite. Sabe aquele limite, sabe aquele limite que ninguém mais pode fazer nada? É aí que ele vai começar a agir. O que Deus já te falou nessa noite, reflete você e você mesmo. O que o Senhor já te falou que tudo está mostrando o contrário? O que o Senhor já falou para nós, pastor? Que a gente olha a nossa volta e está tudo caindo. O que o Senhor já prometeu para mim e para você. Numa palavra liberada. Que hoje você não está vendo. Você está como aquele mensageiro. Espera aí, ele me deu uma palavra. Ele mentiu para mim. Porque eu voltei aqui e o homem morreu. E a palavra fala que ele fica mais dois dias. E aí depois de dois dias. O homem está morto. Ele chama os seus discípulos e fala. Vamos voltar para lá. Aí os discípulos, não, espera aí. O povo estava querendo apedrejar o Senhor. Fazer e acontecer. Agora o Senhor quer que a gente volte lá? O homem já está morto. Agora nós vamos voltar lá para morrer também? Porque é assim. Para se opor com aquilo que Deus fala. É rapidinho. A gente tem essa mania. Por que tem que ser dessa forma? Por que esse caminho seguiu por esse? Por que as dores tiveram que chegar? Por que a falência teve que bater na minha porta? Por que a enfermidade teve que me assolar? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que meu casamento está dessa forma? Por que eu não consigo ser feliz? Por que as coisas financeiramente não melhoram? E Deus só está falando assim. Deixa morrer. Porque eu vou ressuscitar. Mas a gente se desespera. Não, porque está indo por água abaixo, Elô. Essas coisas, meu Deus, olha que ponto que vai chegar. Irmãos, se nós soubéssemos de verdade a grandeza desse nosso Deus. Deus, de verdade. Quem é Deus para nós? Que pode fazer todas as coisas. Todas. Ele provou dentro do campo da morte, que ele que mandava em tudo. Dentro do campo da morte, ele provou que ele que mandava sobre ela. Vocês não lembram da filha de Jairo? Deixou a menina morrer. Por que deixou? Porque parou para curar uma que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Peraí, quem sofre há 12 anos não pode mais ficar uma hora, duas horas, um dia, sabendo que a filha de Jairo estava morrendo? Eu sempre costumo dizer isso. Você chama uma ambulância, o Samu. Alguém está morrendo dentro da tua casa. E está demorando, e está demorando. A hora que você olha, o Samu parou ali na esquina para socorrer uma pessoa que poderia esperar. O que você fazia no lugar de Jairo? Eu, como mãe, eu ficaria muito louca. Peraí, Jesus. Quem me tocou, quem não tocou, quem encostou, quem relou. Minha filha está morrendo, dá para o senhor ir lá curar, voltar e fazer as coisas. Só que o caminhar, Deus queria transformar a vida de Jairo. Peraí, Jairo, eu vou na tua casa. Mas no caminho você vai entender quem eu sou. É o caminhar com o senhor. Então ele demonstrou no campo da morte que ele manda. Ele chegou lá, a notícia nem tinha se espalhado, que a menina tinha morrido. O mensageiro chegou lá, não incomoda mais o mestre não. Tua filha está morta. Jesus olha e fala, não temas. Que ela só dorme. Que loucura é essa? Aí Jesus vai caminhando, a hora que chega lá, a notícia do funeral. A mulher não tinha, se fosse no dia de hoje, nem ligado para o prever. Nem feito nada. A notícia nem saiu e Jesus ressuscitou a menina dentro de casa. Com o filho da viúva de Nain, a mesma coisa. Estava já indo, já tinha pego o caixão, já estava abrindo o sepulcro, já estava aberto. No meio do caminho Jesus para tudo, levanta o menino e está tudo certo. Então ele demonstrou que no campo da morte, pode ser o que for, ele vai ressuscitar. Eu não sei aquilo que Jesus precisa ressuscitar na tua vida nessa noite. Se é a fé, se é a unção, se é o jejum, se é a oração, se é o se mover diante do reino e para o reino. Eu não sei o que Deus precisa ressuscitar. Só que nessa noite ele me trouxe aqui para falar, é tempo, é tempo de você acreditar naquilo que eu já te falei. E eu não vou ficar repetindo, fique com aquilo que eu disse ao teu respeito. E a palavra de Deus fala que ele volta. E aí entra as duas em cena. Porque ele volta, ele para na porta da aldeia. Quem que vem correndo, como o pastor disse aqui? A Marta. A Marta, Marta. Ela vem correndo e ela fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu imagino ela chegando igual ela fez lá, né, diante dos discípulos. Não te importas que eu te sirva sozinha? Então imagina ela chegando, ó, se o Senhor estivesse aqui, não tivesse chego atrasado, tivesse chego na hora certa, meu irmão estava vivo. Aí ele fala toda a linguagem para ela. Ele há de ressuscitar. Não, eu sei, ele há naquele grande dia. Porque o mestre está falando com ela naquele exato momento. Ela está levando lá para o futuro. Primeiro ela fala, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela olha lá para o passado. Porque a gente tem uma mania de olhar para o passado, o passado da gente, o passado dos outros. A gente fica olhando para o passado e destrói todo o futuro e não vive o presente. Porque a gente fica olhando lá para trás. E Jesus está falando, se eu já fiz, se eu já perdoei, se eu já levantei, se eu já mudei a página e fica olhando lá para trás. O que você tem lá atrás? A única coisa que você tem lá atrás é a palavra que Deus disse. E para isso você não precisa fazer esse movimento de cabeça e ficar olhando para trás. Então ela vem e ela começa a questionar o Senhor. Porque ela, se o Senhor estivesse aqui, lá naquele dia, dois dias atrás, três, quatro dias. Meu irmão teria morrido não. Aí ele fala, não, ele vai há de ressuscitar. E ela, não, eu sei, naquele grande dia. Porque ela joga lá para frente. Sabe, pastor, aquela pessoa que não consegue enxergar hoje. Não consegue ver Jesus agindo hoje. Não consegue entender que se Jesus está aqui com você, ele quer trabalhar em você hoje. Não foi ontem e não vai ser amanhã. É hoje. Porque amanhã a gente nem sabe se está vivo. E ela vem com toda essa... Não, porque o Senhor... Não! Querido, eu estou falando que ele vai ressuscitar. Jesus está trazendo as coisas para o campo do hoje. Marta está toda confundida. Toda confusa, olhando para o passado e olhando para o futuro. Ah, porque se isso não tivesse acontecido na minha vida lá atrás, talvez lá na frente seria tudo diferente. E Jesus do teu lado, falando, eu sou o Deus de agora. Chego na hora certa, no momento certo. E é tão interessante que algumas versões vão falar assim, que Jesus fala para Marta assim, Onde está Maria? Nota-se, gente, que ele chega na porta da aldeia e ele fica parado. Ela vem correndo igual uma louca, fazendo todo esse questionamento e ele paradinho. Aí ele fala assim, Onde está Maria? Sabe aquela que ficou lá nos pés? Aquela que aprendeu tudo. Aquela que adorou no momento oportuno. E nos momentos menos improváveis, aquela, a Maria. Chama a Maria para mim. Aí vem a Maria. Só que nota-se que ela fala a mesma coisa que Marta falou. Só que de uma maneira diferente. Porque quando ela chega, ela lembra, igual eu disse ontem, Que o lugar mais alto que ela pode estar é nos pés do Senhor. E ela chega e ela se inclina. Num ato, tipo assim, Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E ela fala a mesma coisa que a irmã. Ela fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nota-se, queridos, é a mesma frase. Com posicionamentos diferentes. É isso que falta para nós. É a mesma frase. Quando ela fala isso, o que que ele fala? Onde está Lázaro? Olha que loucura. Uma pessoa que consegue movimentar Jesus na vida, É uma pessoa que é íntima de Deus. É uma pessoa que consegue atrair Jesus para a terra. Atrair Jesus para o centro do problema. E movimentar Jesus. Porque ele fala, ele não poderia ter falado para Marta. Onde colocaram ele? Não, ele chama Maria. A hora que a Maria vem, ele fala, onde colocaram Lázaro? Aí ele se movimenta e entra. Irmão, se nós não temos a capacidade de movimentar Jesus na nossa vida, Está faltando alguma coisa. Porque Jesus, ele quer se movimentar. Mas é a nossa ação que vai extrair do mestre o movimento correto, Na hora correta, da maneira correta, naquele momento exato. E aí ele vai para a porta do sepulcro. E eu sempre costumo dizer isso aí. O que que acontece dentro de um sepulcro, Quando Jesus quer ressuscitar alguém? Você já conseguiu imaginar você dentro do sepulcro de Lázaro? Porque nas épocas não é igual hoje, né? Que você abre uma cova no chão, vai e joga a terra. Não, eles abriam rocha, tanto é que removeram a pedra. Irmãos, para para pensar. O homem chega na porta, aquele monte de judeus, Aquele povo tudo chorando. Aquele povo se doendo por dentro. E eu acho tão interessante que alguns pregadores falam, Ai, Jesus chorou a morte de Lázaro, Porque chorou pelo amigo irmão. Você acha que Jesus ia chorar porque Lázaro morreu? De verdade, Jesus ia chorar porque Lázaro morreu? Sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro? Eu imagino Jesus chegando e olhando, Tudo aquele povo chorando. E ele tipo assim, porque a palavra fala que ele se perturbou. Que o espírito dele contorceu. Você imagina Deus. Irmãos, vem comigo nessa vibe. E eu gosto muito de falar isso. Imagina um Deus encarnado na terra. Que tem poder para fazer todas as coisas. E ele passou tempos e tempos, Instruindo o povo, falando que ele era a ressurreição e a vida. Que ele curava, que ele fazia, acontecia. E ele fez muitos milagres. Ai ele vê o povo chorando. Um Deus, Encarnado, Observando aquelas dores. Tipo assim, imagina o coração do mestre. Eles não entendem o propósito que eu vim fazer na terra. Eles não conseguiram entender quem é que está aqui. E ai Jesus chora, porque o espírito dele estava perturbado. Irmãos, quantas vezes nós fazemos Jesus chorar com a nossa incredulidade? Quantas vezes nós levantamos na segunda-feira, Batendo cabeça, não sabemos para onde ir. Não sabemos de onde vamos tirar dinheiro para pagar as contas. E Jesus está do lado e falando, Eu não falei para você que eu ia suprir todas as suas necessidades. Por que você está aflito? E ai vem a enfermidade, Jesus lá chorando do nosso lado, Falando, eu não falei que eu levei sobre o madeiro todas as suas enfermidades. E ai Jesus chora, E ai eu fico imaginando gente, Deus chorando numa situação daquela. E ai de repente, Ele olha para o céu e fala, Pai, graças eu te dou. E eu sempre costumo dizer isso, Que gratidão antecipada gera o que? Gera milagres. Porque ele foi partir o pão, Ele fez a mesma coisa. Pai, uma multidão, Mais de cinco mil. Cinco pães e dois peixinhos. Na mão do homem, né? Porque na nossa mão é tudo limitado. Mas quando passa para a mão do Senhor, As coisas funcionam. E ai ele olha para o céu e fala, Pai, graças eu te dou. Gente, eu aprendi uma coisa nessa minha caminhada, Que gratidão é essencial. Mas gratidão quando as coisas acontecem, É gratidão somente. Mas gratidão quando as coisas estão sendo impossíveis na nossa vida, E a gente já está agradecendo, Pelo possível que Deus fez, Isso é fé. Porque quando você começa a agradecer por algo que não aconteceu ainda, Deus está falando, Ela tem fé. Ele tem fé. Está me agradecendo, Nem aconteceu ainda, Mas tem fé. E ai o Senhor, Ele vem, E eu acho tão interessante, Que Ele chama o amigo pelo nome. Porque eu imagino se Ele fala, Sai para fora, né? Imagino o tanto de morto, Que não ia sair ali daquele dia. Pessoal, se Ele fala, Morto, sai para fora. Ia sair aquele monte de zumbi, né? Porque todo mundo atado, Está tudo certo. Quatro dias, As irmãs falam, Senhor, já cheira mal. Quatro dias. O Senhor vai fazer a gente passar essa vergonha? Eu imagino todo mundo, Tampando o nariz, Tampando a cara, Virando o olho, Tipo, não, não, não. Até o mensageiro. Até o mensageiro lá no meio. Não, peraí. Só que tem uma coisa. O mensageiro tinha uma palavra. Essa enfermidade não é para a morte. Eu quero acreditar que Ele é o único, Que ficou olhando para a cara do mestre, Falar, não, Ele me disse. Ele me disse. Tempos atrás, Ele me disse. O dia que eu fui lá, Ele me disse que não era para a morte. Então, Ele vai fazer alguma coisa aqui. E o povo tudo lá esperando, Sai o quê? Sai nada. A não ser o mau cheiro de dentro. Do túmulo. Ele falou, Lázaro, sai para fora. E eu imagino o milagre estabelecido Dentro de uma situação morta. O que Jesus não faz para nos dar a vitória? O homem quatro dias. Eu tive esse dia pregando em Fernandópolis. E lá, eu conheço uma vereadora lá. Fiquei na casa dela. E ela é também, Ela é aquelas policial que tira foto. De cadáver. Esse povo, tudo aí. E eu sentei. E Deus tinha me dado uma palavra sobre carregar de fundo. Que foi José de Arimateia e Nicodemos. E eu fiquei toda... Eu falei, fala para mim, Quanto tempo um corpo para estourar tudo? Ela, Ana, depende. Às vezes, 12 horas, 24 horas. Depende da morte. Depende da situação. Depende da enfermidade. Depende da exposição. Depende do clima. Depende de tudo. Eu falei, não. Mas e naquela época? A gente sabe que lá é um território de muito calor. Tudo bem que eles são especialistas em fazer aquelas mumificações lá no Egito. De envolver, de passar as especiarias. Tá. Mas eu quero acreditar nisso. Quatro dias. Será que o homem tinha cérebro inteiro? Um estado de putrefação terrível. A pele já estourando tudo. Aí, quando ouve a voz do amigo, aquele amigo, a quem ele tanto ama e sabia que Jesus o amava, o que acontece com aquele corpo morto, gente? Tudo começa a ter vida. O coração, ó, começa a bater de novo. O sangue começa a correr. As coisas começam a voltar ao normal. O cérebro começa a voltar ao normal. E ele ouve a voz do teu Senhor. Ele sai todo atado. E aí, na hora que ele sai para fora, o povo fica espantado. E Jesus fala, desatai ele, que ele vai embora. O homem está vivo. Deixa eu falar uma coisa para você. Em qualquer área da tua vida, que está morta, pode estar fedendo. Escuta o que eu estou falando. Dez anos, vinte anos, trinta anos. Isso aí, Ana, isso aí não vai ressuscitar, não. Então, você não conhece o poder do nosso Deus. Porque se ele fizer assim, ele, ó, é isso aqui, tudo volta ao normal. E eu costumo dizer, nem ao normal volta. Porque o normal estava do jeito que ele não queria. As coisas voltam no eixo como ele quer. Então, eu não sei qual que é o milagre que você precisa. Só que de uma coisa eu sei. Eu fico, imagina, aí eu fecho aqui. E a cara daquele mensageiro, gente. A hora que o homem sai para fora. Eu não falei. Eu não falei. Eu falei que naquele dia ele disse para mim. Que essa enfermidade, eu falei. E vocês não quiseram acreditar. Eu, ele me disse. Ele me disse. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. E se ele falou, está falado. Lembra de Pedro? No meio da tempestade. Qual que era o lugar mais seguro para um homem, gente? No meio da tempestade, dentro de um barco. Dentro do barco. Jesus vem andando sobre as águas. Todo mundo achando que é um fantasma. E aí Jesus fala. Não tenha medo, sou eu. E ele fala. Se és tu. Libere uma palavra. Ou seja. Me chame. Que eu vou. Olha que ousadia, gente. O lugar mais seguro era dentro do barco. Só que Pedro, ele lembrou de algo. Quando Jesus o encontrou. Na beira da praia pescando. E fez o convite para ser pescadores de almas. Eles não tinham apanhado nada. Eles chegaram e Jesus falou. Volta. Joga a rede desse lado. E está tudo certo. E o que ele falou? Ficamos a noite inteira tentando pescar. Não pegamos nada. Eu volto. Sobre a tua palavra. Só que naquele momento da tempestade. Ele lembrou do que? Se ele liberar. Está liberado. Se ele falar. Está falado. Se ele mandar eu ir. Eu vou. E o que aconteceu? O mestre falou. Pode vir Pedro. Sou eu. Sobre a tua palavra eu vou. Ah Ana. Mas ele afundou. Olha que incredulidade. O Pedro afundou. Afundou. Mas andou. De todos que estavam no barco. Todos ficou. Afundou. Afundou. Mas andou. Ele pode naquele grande dia falar. Vocês riram de mim. Porque eu afundei. Mas eu fui o único. Que teve coragem de sair e andar. Quem andou sobre as águas? Ele e o Senhor. Pode ser que ele afundou no meio do caminho. Porque tirou os olhos dos olhos de Cristo. Esse é o problema. Irmãos. A palavra do Senhor tem poder. Tudo aquilo que ele prometeu. Ele vai cumprir. E só não cumpriu ainda. Porque muitas vezes nós somos negligentes com a promessa. Esses dias eu falei. Jesus tudo é teu tempo. Porque o Eclesiastes 3. Há tempo determinado para todas as coisas. Debaixo do céu. Há tempo de morrer. Há tempo de viver. Há tempo de plantar. Há tempo de... Há tempo. E a gente se perde. Deus está falando dessa situação. Está falando dessa situação do tempo. Em Eclesiastes. Mas quando Jesus falou para mim. Filha. Você sabia que tinha promessas na sua vida. Que já era para ter sido cumpridas? Eu falei. Jesus. Mas e o teu tempo? Ele falou. Não. O meu tempo já passou. Você comeu bronha. O que você estava fazendo. Quando a promessa era para ser estabelecida? Irmãos. Enquanto a promessa está nas mãos de Deus. Ela está segura. O dia que Ele libera ela para as nossas vidas. A responsabilidade é nossa. De cuidar da promessa que Ele deu. Só que se nós não estivermos preparados. Ela não vai acontecer. Ai Ana. O que você quer dizer com isso? Abrevia. Cresça na graça e no conhecimento. Entenda aquilo que Deus está falando nesses últimos dias. Deus tem palavras para tempos e tempos. A mesma palavra que Deus liberou talvez há 20 anos atrás. Hoje ela vai ser falada de uma forma diferente. Ah Ana, mas você está falando que a palavra que Deus liberou lá atrás vai se cumprir. Vai se cumprir. Só que às vezes Deus nem está falando mais daquela maneira. Ele está aguçando. Sabe? O teu intelecto. O teu entendimento. Como Jesus falava com parábolas. Para fazer o quê? O homem despertar na palavra de Deus. Vamos ter discernimento daquilo que Deus está falando, irmãos. Deus quer ressuscitar ministérios aqui dentro. Deus quer ressuscitar coisas novas. Deus quer ressuscitar sonhos que já morreram dentro de você. Eu tenho certeza aqui que tem muitas pessoas aqui que tiveram sonhos e por eles não ter sido realizados. Você se frustrou. E agora você está vivendo, não está sonhando mais. Não quer mais realizar aquilo que outra hora você queria. E Jesus está falando, hoje é noite que eu vou ressuscitar os teus sonhos. Ressuscitar uma igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando disso aqui não, de estrutura. Eu sempre gosto de falar isso, pastor. Porque igreja, estrutura, qualquer um mexe, não é assim? Aí a parede não está muito boa, a gente vem aqui, descasca ela, chama o pintor, chama o pedreiro. E eu quero trocar a porta, chama o vidraceiro. E a escada deu problema, eu chamo o marceneiro. E isso e aquilo, e todas as estruturas aqui, o profissional pode mexer. Só que se tratando de igreja, quando Deus fala igreja, que somos nós. O templo do Espírito Santo, marceneiro não dá jeito. Pedreiro não dá jeito. Vidraceiro não dá jeito. O único que dá o jeito é o dono da casa. E o seu sentimento é só ele que pode mexer. Só ele que pode mudar. Amém igreja? Fique com aquilo que Deus disse. Eu não sei o que Deus disse para você. Mas uma coisa eu sei que ele disse para aquele mensageiro. Essa enfermidade não é para a morte. É para que a glória do Senhor venha a ser estabelecida na terra. Olha ao teu redor e entenda que o que você muitas vezes vive, é para que a glória de Deus venha a ser estabelecida na tua vida. É para que a glória de Deus seja estabelecida no teu casamento, nas tuas finanças, no teu ministério. Deus não mudou. Ele é imutável. E Ele zela pela tua palavra. Pela palavra dEle, Ele vai zelar até o fim. Não é a palavra de homens importantes. Não é a palavra de autoridades na terra. É a palavra de Deus, que não volta vazia. E se Ele já lançou uma palavra. Ana, mas eu acho que Ele nunca lançou uma palavra. Eu nunca peguei nada assim no ar. Então Ele está lançando hoje. Vai tornar a ter vida. Vai tornar. E no tempo dEle. No tempo dEle. Se demorar dois dias, amém. Se Ele for imediato, melhor ainda. Só que toma posse da palavra de Deus nessa noite. E como o pastor orou, não desconfie da palavra de Deus. Não desconfie. Amém, igreja? Amém. Amém. E para quem não acreditou no mensageiro, eu não disse? Eu não disse? Eu não disse? Quando as coisas ao contrário, quiser barrar você, a tua mente, o teu espírito, você vai falar assim, vai acontecer. Do jeitinho que Deus disse. E quando acontecer, você fala isso. Eu não disse? Eu não disse que meu Deus ia fazer o impossível acontecer na minha vida? Irmãos, e eu vou terminar. Deus, obrigado por esse tempo. Eu quero fazer o apelo, mas antes disso. Pastor, eu posso pedir algo para o Senhor? Depois que acabar o culto? Sim. Eu queria falar com todo mundo do Ministério de Louvor. Sentir de liberar uma palavra para vocês. Amém? Amém. Uma palavra liberada. E uma palavra liberada, meu Deus. Meu Deus, quando Deus libera uma palavra. O inferno recua. E as coisas acontecem. Simplesmente porque Deus abriu a boca. Deus abriu a boca. E para terminar, irmãos, eu quero falar algo para vocês que está no meu coração. E eu vou instruir os filhos do Senhor nessa noite. E eu sei que às vezes não tem nada a ver com essa palavra, mas é um recado do céu para vocês. Quando a gente fala de vestes, não é vestes, né? As minhas saias, roupa. Não. Vestes de justiça. Vestes de louvor. E vestes de autoridade é algo que está faltando muito em nós nos últimos dias. E Satanás tem batido de frente conosco. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai concordar comigo. Se você vê uma autoridade, um policial, na rua, sem a farda, você vai reconhecer que ele é uma autoridade? Ele é um policial apaisano. E ultimamente nós estamos sendo crentes apaisanos. E Deus nessa noite, juntamente com essa oração final que nós vamos fazer, ele quer colocar vestes de justiça em nós. Vestes de louvor e de autoridade. Porque aí o inferno vai nos respeitar. O inferno não está nos respeitando porque nós estamos com vestes desgastadas, vestes manchadas ou até mesmo sem vestes. E ele não vai nos respeitar. E Jesus nessa noite está falando comigo e com você. Eu preciso de um exército. Para barrar as forças do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que nós temos que avançar. Que nós temos que bater de frente com as portas do inferno. Aí elas não vão prevalecer. E nós vamos conseguir resgatar pessoas lá de dentro. Das mãos do diabo. Só que nós vamos ter que... Assim, é muito bem equipado, gente. É uma guerra. É uma guerra. Nós estamos em guerra. Não há tempo mais de dormir no ponto. Nós estamos em guerra. Não adianta abrir brecha porque vai dar errado. Não adianta ficar sem vestes. Não adianta ficar sem vestes de autoridade. Deus está falando com a igreja. Hoje eu troco as suas vestes. Hoje eu libero uma palavra. Hoje você vai ficar com aquilo que eu disse ao teu respeito. Basta você querer. E se também não quiser, aí a gente já não pode fazer nada. E é com muito amor que Deus fala isso para nós. Porque Deus conta comigo e com você. Ele precisaria contar? Não. Mas Ele conta. Porque Ele usa pessoas para alcançar pessoas. Amém? Amém. Amém.